Leona Lewis volta a cavalgar Flagramos a cantora Leona Lewis, ganhadora do reality musical X-Factory em 2006 Mostrando que seu talento vai além da sua linda voz A intérprete de Bleeding Love mostrou que também entende muito de galopes e cavalgadas Neste dia, Leona saiu de um estúdio de gravação em Miami e pegou um voo de 5 horas até Los Angeles Pensa que ela estava cansada e foi pra casa descansar? Não, nada disso Assim que desembarcou, ela logo montou em seu cavalo e saiu galopando Amante assídua da equitação, Leona andava afastada do esporte No início do ano, ela caiu de um cavalo e acabou passando uma temporada de muletas Havia a suspeita de ter rompido os ligamentos de uma das pernas Mas pelo visto, a bela morena já está novinha em folha e na ativa A paixão da cantora pela equitação é tanta que ela acabou tatuando em suas costas os dizeres Sua beleza capta cada olho, um dom de Deus para toda a humanidade E eles nos dão asas para que possamos voar Andar a cavalo é montar o céu Isso sim que é amor pelo esporte, hein? Tchau 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 Tchau